Olá, muito boa tarde, você, produtor rural e internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas, voltamos aqui com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucro-energético, a gente vai saber um pouco melhor sobre esse início de safra 2021-2022 de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do país, mais especificamente no estado de São Paulo e para entender todo esse cenário, para a gente falar um pouco também sobre essas chuvas do final de semana, a gente aqui em Campinas sentiu algumas chuvas, mas a gente precisa saber se elas recompõem esse cenário bastante complicado de estiagem dos últimos meses, a gente conversa então com Maria Cristina Pacheco, que é presidente do Consecana, ela é produtora também de cana-de-açúcar lá da região de Capivari, mas hoje está em São Sebastião e fala com a gente ao vivo. Maria Cristina, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, doutor. É um prazer mesmo estar falando com Notícias Agrícolas. Prazer é nosso, Maria Cristina. Bom, muita coisa para a gente falar, como a gente estava conversando aqui um pouco antes da entrevista, uma safra de cana-de-açúcar de muitas incógnitas. A gente teve o início agora em abril da safra de cana-de-açúcar e queria que você falasse um pouco para a gente sobre como tem sido os trabalhos aí, o que a gente já tem de informação desse início, já chegando aí a quase dois meses desse início de safra, início de moagem mesmo da safra de cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo. Olha, esse ano a safra começou mais lenta, em março, abriu, mas hoje, em maio, nós temos praticamente a maioria das usinas já moendo. O que a gente sente é que é uma realidade distinta, tendo em risco a seca do ano passado, no meio da safra do ano passado, e agora esse janeiro, abril, bastante seco, estamos em maio, também com pouca chuva, e isso interfere totalmente na nossa cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é água, tem açúcar e água, muita água, ela precisa de muita água para poder crescer, está vigorosa. E a gente olha o nosso canavial hoje, a gente sente como ele está depauperado pela falta de chúcar. É uma realidade posta. Nós vamos ter quebra de produção, sim. Sim. Maria Cristina, a gente tem, inclusive, no mercado, várias divulgações. A Conab, por exemplo, na semana passada fez uma estimativa apontando realmente uma quebra em relação à safra passada, mas alguns números até de consultorias mesmo, e dos produtores do Estado de São Paulo apontam aí números de uma quebra mais expressiva ainda do que muita gente tem falado. Como é que na propriedade aí que você tem, e também como presidente do Consecana, dando aí um panorama bastante representativo do Estado de São Paulo, como é que você vê essa quebra em relação à safra passada? Olha, na minha propriedade, eu acabei de fazer a colheita do nosso bloco de maio. A gente esperava uma quebra de uns 7 e pouco por cento. Na realidade, a quebra foi de 10%. Então, os nossos olhos viram o canavial um pouco mais produtivo do que realmente aconteceu. Agora, em termos de Estado de São Paulo, se fala numa quebra entre 5% e 8%, sendo que, isso em média, agora, tem regiões que a quebra vai ser muito maior, mesmo na nossa região de Capivari, alguns produtores vêm em quebra de 20% ou mais por cento nas suas propriedades, porque a chuva é muito irregular. A gente está fazendo na Associação de Capivari um trabalho com os 40 produtores da nossa área de Ação, que agrega a 26 municípios, de toda chuva a gente marca, tudo georreferenciado, e a gente vê, por exemplo, que tem lugares que sobe nada, lugares que sobe 20, lugares que sobe 10, lugares que sobe 5. Então, a chuva está muito irregular. Mesmo, por exemplo, agora no sábado, choveu na maioria das regiões. Mas, assim, chuva de 10 milímetros, 5 milímetros, a mais da nossa região maior que teve foi 20 milímetros. E isso é muito pouco, né, Maria Cristina? Não reverte um cenário que a gente fala aí de meses com baixos volumes de chuva, até seca mesmo em algumas regiões, né? Sim, não. É uma chuva que a gente diz que é para apagar a poeira. Na nossa região não chegou nem a parar a colheita. A chuva foi tão fraquinha que não chegou nem a parar a colheita de cana, né? Que está indo agora todo vapor, porque seca é o que tem. Nós não temos problema de parar por chuva. Mas, por outro lado, é a tristeza de ver como é que estão os canagás. Se você olhar para grãos, então, a coisa é drástica. É drástica. Sim. E, Maria Cristina, esse cenário que a gente vem aí falando, né, ao longo dos últimos meses e agora, né, também no início da safra 2021-2022, né, esse cenário de estiagem, né, no estado de São Paulo, nas principais regiões produtoras, ele, claro, reflete também nos preços, né? E lá na Bolsa de Nova York, isso tem também, né, mostrado, apesar de algumas oscilações aí na semana passada, no acumulado, acabou fechando em baixa, mas o mercado tem acompanhado essa questão e, inclusive, com reflexos no preço do ATR, que é reportado pelo Consecana, né, que você é presidente, que é o Conselho dos Produtores de Cana de Açúcar, Açúcar e Etanol do estado de São Paulo. A gente teve preço recorde no preço do ATR no início de safra, agora em abril, né? Sim, realmente, o preço do ATR é um reflexo do mercado interno, do mercado externo, de nove produtos distintos. A Bolsa de Nova York, ela reflete não só a situação do Brasil, mas a situação em outros países do mundo, a demanda que existe de açúcar em outros países do mundo. Mas a Bolsa é uma coisa bastante imprevisível também, né? Mas todo sinal é que teremos uma safra de bons preços, preços bons. Como teremos também uma safra menor, uma safra menor em ATR, nós estamos vendo que, comparado com o ano passado, que foi o recorde histórico de ATR, nós teremos um ATR de 3 a 4 quilos a menos, né? Na nossa região de Capivari, até agora, nós estamos com 2,5 quilos de ATR a menos, né? E isso vai refletir na realidade do setor, né? E como o mundo vai ver essa quebra? Eu acho que a Bolsa, o mundo, a procura por açúcar, ela está estável, né? Mas, veja, nós vamos, é a primeira coisa, abastecer o nosso mercado de etanol. Vai haver diminuição na produção de açúcar, mas a produção de etanol será compatível com a necessidade de demanda do nosso país. A responsabilidade nossa de manter o nosso país abastecido de etanol é um ponto extremamente importante para nós, produtores de cana, como toda a indústria, né? Então, isso é um, para nós é muito importante, né? Manter o país abastecido de etanol. Sim. Bom, Maria Cristina, e quando a gente comentou já em relação a esse início de safra um pouco mais lento, né? No estado de São Paulo, né? Em algumas unidades, agora todo mundo já está mais, trabalhando mais fortemente, né? Mas a gente ainda tem algumas canas que devem ser colhidas e moídas mais nos próximos meses, né? Essas lavouras, elas tendo chuvas, que é o que muita gente espera, né? Elas conseguem, de certa forma, reverter algumas perdas que a gente já tem verificado e consolidado, inclusive no talhão que a senhora disse que já fez a colheita? Olha, depende do nível da chuva, as canas do final de safra, a gente ainda espera poder que ela recupere uma porcentagem. recuperar o que é totalmente isso, eu não consigo ver pela... Quando você olha a cana, ela já está debilitada. Ela está debilitada. Ela pode, com boas chuvas, ter uma melhora. Mas voltar ao índice que seria no ano normal de chuva, isso a gente não consegue ver, porque de janeiro até agora, maio, na nossa região, nós estamos com praticamente 50% menos chuva do que a média histórica nossa. Então, não é uma coisa assim de pouca, né? É 50% menos que nós estamos com chuva. E a cana realmente, no momento de crescimento... Quando que a cana cresce? Ela cresce no final do ano, até mais ou menos abril, quando ainda tem calor. Ela precisa de calor e água para crescer. E nós não tivemos chuva. E agora nós vamos entrar num período de inverno, onde ela diminui o crescimento. E ela entra na fase de amadurecimento. Quando ela entra nessa fase de amadurecimento, ela não cresce mais. E nós estamos também muito preocupados com a safra de 22. Porque, em alguns locais, os produtores não conseguiram plantar a cana que estava prevista para o final do ano passado. Então, em imagem de satélite, se vê muitas áreas que ficaram em pousil, porque não teve condições de ficar da seca de ser plantada. E agora, em janeiro, essa situação continua ainda. Existem essas áreas que talvez possam ser plantadas ainda no final do ano, como cana de inverno e cana de ano, para que a gente recupere a nossa produção para 22. Mas ela está ainda em risco. Pelo andar da carruagem, como dizemos nós aqui no interior, ela realmente ainda corre isso. Então, não é só a safra 21. É a safra 22 que a gente se preocupa. Muito como é. As canas que foram plantadas nesse início do ano, elas estão em situação bem difícil de nascer. Então, elas nascem, nascem com falha. E isso tudo vai repercutir na nossa produção ano que vem. Além do custo, né? Claro que o preço da carruagem está bom, está um bom preço, mas os custos de produção também aumentaram muito, muito, muito mesmo. Então, o produtor tem uma situação complexa de balancear como é que vai tratar essas lavouras. Com certeza, né, Maria Cristina? E na agricultura é sempre assim, né? A gente sempre olhando à frente, né? E vocês olhando esse cenário já dessa safra de agora, já se preocupam mais lá na próxima temporada. E eu queria saber, né? A gente conversa com produtores de diversas regiões do estado de São Paulo e muitos nos relatam e queria saber a visão da senhora. Um cenário de seca em alguns locais como nunca visto antes, né? Realmente, a gente tem algumas regiões que nunca viram uma seca tão drástica. Na minha região, ela aparece com a seca de 2014, onde nós tivemos uma quebra média de 25%. Até agora, pelo andar da carruagem, pela chuva que nós estamos tendo até agora, ela aparece em 2014, onde choveu 850 milímetros no ano, sendo que a nossa média histórica é de 1.300 a 1.400 milímetros. Então, é um déficit grande. É um déficit grande. Com certeza. Como a gente iniciou a entrevista, né, Maria Cristina? Uma safra de muitas incógnitas e, é claro, durante toda essa temporada, a gente vai acompanhar muito de perto esse cenário e queremos contar ainda muito com as informações de vocês aí do Consecana para a gente dar ao produtor esclarecer também ao mercado todas essas informações de quem de fato está lá a campo, acompanhando tudo muito de perto. Realmente é importante, porque, veja, nós temos ainda um convite. Nós estamos fazendo a segunda safra numa pandemia. Nós ainda temos a felicidade de estar podendo pôr alimento na mesa do produtor, da mesa do consumidor brasileiro e do consumidor internacional. Mas é sempre uma preocupação muito grande de mais surtos do que na safra passada. Mas, felizmente, como a gente trabalha céu aberto, nós não temos chuva, mas, felizmente, o contágio é muito menor. E nós temos conseguido produzir sem ter prejuízo para a usina ou qualquer, ou parar a colheita devido ao Covid. Mas é uma preocupação, sim. Com certeza, Maria Cristina. Além dessa preocupação de temporada, tem mais esse empecilho que vocês têm que lidar aí, né? E, claro, que se trata de vidas. Então, é mais uma grande atenção para vocês aí durante toda a safra, né? É um cuidado muito especial que a gente tem que ter com os nossos colaboradores, onde há uma grande mudança, né? Maneira como que eles são transportados, na hora de comer, como eles estão apartados. Existe todo um cuidado extremamente especial, os alojamentos como são vistoriados, como são acompanhados. Então, é uma mudança de paradigma muito grande para o produtor, para o setor, poder se manter produzindo com todo o cuidado. E a gente, felizmente, tem conseguido sucesso. Com a ajuda de todos, com a conscientização, nós temos trabalhado muito na conscientização dos nossos colaboradores, da importância de seguir, usar máscara quando estão juntos, todas as questões de higiene, estar longe um do outro. Apesar que no campo, né? Isso é mais fácil, né? Mas é uma preocupação que a gente está sempre orientando os nossos colaboradores. Com certeza. Maria Cristina, bom, parabéns aí pela atenção de vocês também a esse cenário, viu? E mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações e queremos contar ainda muito com as informações do Consecana durante essa safra que a gente classifica aí como uma safra de muitas incógnitas e que a gente precisa, mas ainda é de informação, né? Sim, é claro. Nós agradecemos a Notícias Agrícolas pela oportunidade de estar colocando essa realidade no setor e estaremos à disposição de vocês no momento que for necessário. Muito obrigado, Maria Cristina. Então, a gente dando aí, né, essas excelentes informações, né, através do Consecana, da Maria Cristina Pacheco, que é presidente do Consecana, que é o Conselho dos Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Etanol do Estado de São Paulo. A Maria Cristina nos deu aí, né, esse panorama aqui para o Estado de São Paulo, né, em relação à produção de cana-de-açúcar, que é praticamente um consenso que essa safra vai ter quebra em relação à temporada anterior. Ela deu um panorama para a gente específico da sua região. Ela esperava, né, ali na região de Capivari, na propriedade, que ela tem uma queda na produção, já em relação ao ano passado. No entanto, finalizando os trabalhos, ela percebeu que a safra seria ainda menor do que eles estimavam. E claro que isso tem reflexo na produção de açúcar e também na produção de etanol aqui no Brasil. A Maria Cristina também nos pontuou em relação ao preço do ATR, que, segundo o Consecana, iniciou a safra 2021-2022 em valores recordes. Isso nunca aconteceu desde quando o Consecana iniciou esses levantamentos dos preços do ATR. A gente também falou, né, uma informação bastante importante em relação às chuvas do final de semana, porque a expectativa de alguns envolvidos do mercado, né, Inclusive, lá na Bolsa de Nova York, isso teve reflexo, era de que a condição de precipitação, né, desse final de semana que aconteceu, ela tentasse, né, de alguma forma reverter esse cenário. No entanto, a Maria Cristina nos pontuou que tem regiões que receberam até 50% menos chuvas, né. Teve uma irregularidade muito grande nas precipitações do final de semana e, ainda assim, muitas chuvas não conseguem reverter um cenário de déficit hídrico de meses. A gente vem acompanhando desde 2020 esse cenário de seca e, segundo alguns produtores, um cenário de seca histórica nas áreas produtoras de cana-de-açúcar aqui do estado de São Paulo. Então, a gente vai acompanhar aí muito de perto todo esse cenário, porque a safra continua, né, alguns produtores esperam uma melhor condição de desenvolvimento das lavouras, né, com essas chuvas, mas, segundo a Maria Cristina também pontuou, a gente está entrando num período que tende a ser mesmo de baixos volumes de chuva. Ou seja, ainda é um momento de grande atenção para o mercado de açúcar, para o mercado de etanol na safra 2021-2022 de cana-de-açúcar no centro-sul do país. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. É só procurar pelos nossos perfis por lá. Você também pode nos acompanhar e interagir conosco através do YouTube, viu? Você entrando lá no nosso perfil, você ticando o sininho, você consegue receber as notificações de todo momento que estivermos ao vivo por aqui. Entrando nos nossos boletins, você recebe o alerta por lá. E, claro, você pode interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os entrevistados, para a gente ter essa interação bastante importante, viu? Bom, daqui a pouco a gente segue aqui com os nossos boletins, tem muita informação para você, tem fechamento do mercado da soja e o nosso site segue no ar 24 horas e online para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí. Fique por aí Fique por aí